Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFake e hoje a gente tá 2D, né galera? 2D! Meu Deus do céu! Olha isso! Seguinte galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente porque... Porque hoje eu tô no Minecraft 2D junto com o Melito e com o Ali Na verdade eles não tão aqui, porque esse mapa foi feito só pra uma pessoa Então hoje vocês não vão participar, vocês vão ser apenas vozes Fala aí vozes! Você está pensando e a gente está falando Ó, seguinte, o canal deles vai tá aí na descrição, passa lá E é o seguinte, mano, hoje eles vão me ajudar aí a descobrir este novo mundo 2D Esse daqui é um mapa feito pelo PhoenixSC, que é um youtuber da gringa Ele faz muita, muita coisa diferente mesmo Ele inclusive fez aquele mod do bolo, mano, que você corta os blocos e dentro tem bolo Então ele faz umas coisas meio inusitadas É um cara meio diferente assim da cabeça, tá ligado? Ele não bate muito bem na cachola Só ideia boa, velho, só ideia boa É, só ideia top assim de qualidade E a NASA já comprou todas, tá ligado? Enfim, hoje a gente tá aqui pra jogar Minecraft 2D É um mapa que o Phoenix fez E a gente vai tá testando, ó Como vocês podem ver, eu sou aquele homem ali, ó Aquele homem ali, ó Eu não tenho zoom porque eu tô sem o Optify Eu sou um homem palito, gente Faz tempo que eu não como, alguém me dá um pernilzinho É, vou começar quebrando a árvore Ó, aqui do lado aparece o bloco que tá selecionado E é o seguinte, eu tenho que mirar pra cima ou pra baixo E o boneco vai fazer o movimento da cabeça ali Então assim, é meio confuso, tá ligado? Mas, vamos lá Opa, já quebrei aqui, ó Nossa, que rápido de quebrar isso É, a minha mão é potente aqui, ó Nossa, é verdade Cê é louco Eu fico com a mão de urânio E... Ah, e só dá pra quebrar um bloco E eu não consigo virar pro outro lado Ah, tá, eu tenho que virar meu corpinho Tá, beleza Eu não consigo pular, meu Deus Alguém me ajuda Peraí, calma Você tem um raio de cinco blocos, assim, de alcance Calma Eu acho que não dá pra pular Nossa Opa Descobri Descobri, descobri como é que pula Não, não burlei É assim mesmo, eu acho Beleza, quebra aqui a madeira Agora desce, desce e desce Uou Já tem uma ponte, já tem uma ponte Já tenho seis madeirinhas, ó Calma aí, como é que... O que será que acontece se eu for nadar? Ai, que medo Ai Ah, acontece nada Selecionou a água Tem como pegar a água? Selecionou a água? Vai lá Calma, calma Selecionou a água Olha ali, do lado Meu Deus, é um bloco de água Não, mas eu acho que é... Eu não sei Tá, eu quebro o bloco de água Mas ele não vem pra mim Eu não entendo direito Tem várias coisas bugadas Ele deixou bem claro no vídeo dele Inclusive, isso dali do canto Ali, ó, galera Tá rolando uma balada naquele chão Tá ligado? Tuts, tuts, tuts Tá, vamos começar a minerar, né, mano Que eu quero... Eu tô meio pelado Eu quero ficar fudinho aqui no bagulho Colô, o cara não precisa nem de picareta Olha isso, velho Ô, não precisa de picareta mesmo Holy Dá ali, galera Nossa Não, calma, calma Mas eu quero fazer picareta, velho Eu quero jogar Minecraft de jeito certo Será que a picareta dá um raio maior, velho? Ó, pode ser, hein Calma aí Como é que eu coloco o bagulho? Como é que eu coloco? Opa, coloquei Deixa eu tirar Deixa eu tirar Aê, consegui tirar Nossa, dá uma agonia Dá uma agonia Isso dali, ó Como vocês tão vendo em branco, brilhante Aquilo ali é uma armadura É uma... Um stand de armadura É basicamente o que é o meu corpinho Olha ali, ó Eu falando sim, ó Sim, galera Sim, é meu corpinho É, basicamente é o meu corpinho Só que... Atingido com aquela flecha que brilha É coisa da nova versão É coisa maluca Não sei explicar direito Mas é assim que funciona E agora Como é que eu uso a crafting table? Calma Vem pro lado Como é que eu uso a crafting table? Beleza, galera Beleza, galera Não se usa a crafting table É por isso que se quebra com a mão Ninguém precisa de... Ninguém precisa de a ferramenta mesmo Ô Opa Achei 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 Ah Ah, olha aqui, ó Tá vendo? É um bloco brilhante Aparece o bloco de... Aí eu subo Ele virou a crafting table Ó, o Phoenix foi... Não, 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 não Palmas pro cara que criou o mod O mapa, quer dizer... Não, não, não Na moral O Phoenix é muito bom, tio Olha isso Ele fez um Minecraft 2D Toto funcional, tio Calma aí Vamos quebrando aqui Pera aí Será que a água cai aqui também? Vai cair, vai cair Ah, ó Não aumenta a range não Acho que é só decorativo mesmo a picareta Calma Eu tô tentando... Não, bota um bloco aí É, ó Bota um bloco embaixo Ai, galera Eu tô com medo Calma, calma Vai Deixa eu quebrar esse bloco aqui Beleza É melhor, né Ai, meu Deus Eu acho que eu vou fazer uma cachoeira Corre Ai, deu certo Ai Meu Deus Caraca, deu certo Funciona Mano Caraca, ô Será que ele colocou minério no mapa? Eu não sei Eu não vi o vídeo dele Pelo amor de Deus Tenta achar, velho Eu vou tentar achar Nossa, tem bloco de pedra ali, ó Eu ia falar assim, ó É melhor a gente não cavar pra baixo Mas eu consigo ver o que tem embaixo Então meio que não faz sentido O cara consegue ver total Tem ferro ali Eu esqueci A minha crafting table Cadê as madeiras? Agora perdeu, né Perdeu, irmão Perdeu O ferro lá O cara colocou mesmo minério, velho Que isso, brother? Calma, calma, mano É muito estranho jogar em 2D, velho Calma, ô Carvãozinho Boa Tem tocha Eu vou fazer umas tochas Só pra ver como é que funciona ela no mapa Sério que não dá por... Ah, não Dá assim Aí Ah, tocha É, coloquei É que tava muito escuro, doido Não tava conseguindo enxergar Tá, calma Eu quero chegar ali Você tá achando diamante, doido Eu quero achar nos ferros Eu preciso de 3 ferros antes, né, homem Como é que eu vou fazer a picar... Ah, não, mas dá pra quebrar a camão Esqueci Dá pra quebrar a camão É outras leis do mundo do Minecraft, velho Eu me acostumei com o Minecraft, agora é outro Que bagulho bizarro, velho Mas a picareta tá desgastando Se você achar diamante, você vai precisar de uma picareta de ferro De... De... É, de ferro É, eu acho que eu vou precisar mesmo, então Tá desgastando mesmo Provavelmente Será? Calma, a gente vai testar A gente vai testar, beleza Eu quero depois testar como que é no criativo Porque será que eu vou poder usar todos os blocos? Só que eu vou continuar em 2D? Aí vai ser incrível, hein Aí a gente vai poder fazer vários testes Ai, quebrou Pera, eu tenho 4 ferros Vamos ver se vai vir o ferro Vai Ah, ele quebra Ele vem É Ele só gasta a ferramenta mesmo É, eu tava usando de trouxa mesmo a ferramenta, tá ligado? Não preciso Tá Vamos descer aqui de novo Ô, ô, ô Ê Tem dano de queda, será? Tá, depois eu testo isso E agora eu não tô afim de morrer Opa, mais coisinhas Me gusta Tá, vamos bem aí Me gusta Ô, eu posso usar... Eu tenho 8 ferros Eu vou querer depois tentar fazer um peitoral, tá ligado? Só pra gente ver Opa! Opa! Opa, lápis lazuli Tá chegando na rocha matriz Chegando na rocha matriz, velho Lápis lazuli e bad rock Que medo Será que a gente vai encontrar mais coisas? Descubra no próximo episódio Mentira, não vai ter próximo Não sei se vai ter diamante aí não, hein É, então, eu não sei se ele colocou coisas de diamante Ah... Ah... Eu tenho esperança que sim Ah... Eu acho que tem sim O bom é que a gente consegue ver suave, né, mano? Tudo, é Não vai ficar escondido igual o diamante normal Ué, o maior estranho, velho Olha isso Não dá um pouco de náusea às vezes se mexendo? Olha isso Tá Que bagulho estranho Que bagulho estranho, velho É creepy Pô, será que você não consegue quebrar uma rocha dessa aí, não? Tenta quebrar Verdade Calma Você não testou Ah, não Ah, não Ah, não É indestrutível Igual no jogo normal, droga Ficou de noite Ai, que medo Nossa, nem pra ver um creeper agora Não, não Eita, que isso? Que isso? Que isso? Oxi Voltou Tá, beleza Eu acho que não tem mais muita coisa pra gente ver Eu quero já passar pro criativo Que eu tô louco pra ver o que tem demais aqui, velho Deixa eu tirar tudo aqui Ah, eu não testei o peitoral, né? Bom, a gente pega no criativo Pega um ovo de creeper e tenta dropar aí Bota ele Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu tentar primeiro pra colocar uma armadura Ah Ai, que lindo que eu tô Ah, não Eu vou ter que ficar com o Iron Não, não, não Fica muito bonitinho, na moral Ai, gente Olha, velho Eu tô bonito, eu não tô Tá muito bonitinho Gente, que gracinha Deixa eu ver se eu colocar um capacete que acontece Ah, só minha cara É, só minha cara Ah, não, mas tava ótimo Ai, que lindo que eu sou Olha a minha mãozinha ali, ó Eu quero ver se você vai conseguir dropar um creeper aí Deixa eu ver se eu consigo spawnar um mob, igual o Amelie tinha falado Mano, não, creeper não Vou spawnar zumbi, né, tio? Sai fora O cara quer botar logo pior, tá ligado Vai, 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 vai Ih, não vai Não vai Eu acho que não conseguimos spawnar a bicha, velho Ah, mano É como se fosse um mundo pacífico esse 2D Ah, então é o seguinte Vou pegar aqui Obsidian e a gente vai tentar ir pro Nether, mano Nossa, se der pra ir pro Nether, eu vou chorar em vídeo Um, dois 3, 4 É assim, né? 1, 2, 3, 4 Calma 1, 2, 3, 4 Mano, se isso der certo eu vou ficar maluco, tio Ai, meu Deus, eu tô dentro do portal, galera Ai, 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 ai Ai, fiquei maluco, fiquei maluco Tá, vou tentar acender Tem animação, vamos ver se tem fogo Ai, meu Deus Ai, meu Deus, eu tô sob pressão, galera 1, 2, 3 e... Val Vai Ah, não acredito Não Não acredito que isso não funciona Não funciona Agora você já pode demorar aí Não E se eu tentar quebrar com algum comando? Tipo um sumon, tá ligado? Wither, meu Deus Ai Ele spawnou em mim? Não Não Ai, que medo Que? Ai O cara quebrou o negócio Meu Deus, tá muito alto Calma Wither Para, Wither Não é com você, mano Não precisa spawnar lá Meu Deus Ele tá jogando coisa pros outros lados Nossa Calma, Wither Ah, não O Wither tá quebrando meu mundo O Wither tá quebrando meu mundo mesmo É sério Nossa Ele tá quebrando mesmo, velho Para, Wither Wither Corre Corre do Wither Não Corre dele Corre, ele é maluco Ele tá quebrando, mano Olha ali Cês viram? Enfim, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Agora o Wither vai ficar eternamente aqui Me atrucidando E é isso, mano Esse é o Minecraft 2D Espero que vocês tenham curtido Muito bom, muito bom Deixa o like se vocês gostaram Passa no canal do Melito e do Ali O canal de Minecraft Que o Ali tem também canal de VR Melitinho faz lives e tudo mais Então passa aí Vai deixar todos os links na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau Calma, eu quero até testar um bagulho antes de finalizar É com a cor do fundo, mano Time set day Meu Deus Caralho Que louco, tio Não, não, não Muito louco Muito louco Muito louco